O que é isso? É por isso que eu tenho que fazer com o meu destino em frente. Se você não quiser me ajudar, eu vou deixar isso. Eu quero que você tenha chegado por mim, Kassian. Eu tenho que ter que ver com isso. Eu não posso deixar de ir para o meu destino. Eu tenho que deixar de ir para o meu destino. Eu não posso deixar de ir para você. Eu não posso deixar de ir para o meu destino. O que é isso? O que é isso? O henchman está em perigo. Seus mãos estão quase fortes. O henchman está em perigo. 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 A sua magnitude é muito forte. Minions, este é aqui. Minions, este é aqui. É óbvio que vai ter Minion desertando. Estou cansado desse Minion aqui. Eu vou cortar você em meio, como uma amizadeira assistente. Um Minion é um Minion? Não. Você faz isso. Você faz isso. Ele está em combate. Ele está em combate. Você já apanhou? Vamos bater em todo mundo mesmo. Olha. Tem suspeita, até conseguiu aqui. Aí tem esse pilantra que ia atrapalhando nossa vida. Estava com ele. Pronto. E aí os saquinhos lá que a gente tem que levar embora, a gente vai ter que fazer, né? Meio que aos poucos. Mas tudo bem. Isso aqui também, pessoal. São novos monitores. Monitor Tier 2. Então, em teoria, acho que só esses aqui já vão ser o suficiente para a gente poder limpar essa área aqui e não ter que ter monitores ali. Vamos ver se isso aqui vai dar certo também, né? Tem bastante coisa aí que a gente está tentando trazer ao mesmo tempo. Só falta mais um girador. Se vier um girador, já seria o suficiente para ligar as luzes. Por enquanto, né? Vamos ver. Pronto. Então agora a gente vai poder ensinar os corpos. e vai dar tudo certo, né? Você está querendo fugir. Você está querendo fugir. Resolve a espenda. Agora, com as luzes ligadas, o pessoal vai poder ir para as televisões também e encher a moral e aquela coisa toda. Então vai ficar mais fácil de controlar. Essa é a moral. Isso é o efeito de ficar sem luz aí por um tempo estendido. Ó, inclusive tem uma galera aqui com a moral baixa. Vamos ver se a gente consegue... Utilizar... Tem que não ter especialidade nenhuma. Preencher a moral de todo mundo. Certo. Bom, você tem uma especialidade em baixo. Então... Tem que executar esse menino agora. Execute esse menino agora. E aí leva o saquinho de corpo. Leva embora. E aí, pessoal. Tudo certo aí? Tudo certo, né? Deixa eu ver. Estão usando esse negócio? Pior que estão, né? E o bom é que eles comem daqui, né? Na máquina de drinks, então justamente. É onde eles vão ganhar um bônus. Porque é o tipo de comida correto para eles. Então todo mundo sai feliz. Certo? Bom! Então... Opa! Opa! Um... Olá, Coronel. Essa é a forma que eu tratei os inimigos. Tá tudo certo, né? Tá. Vamos ver então se a gente atrai a simetria. Ah, é aqui, né? Que ela está. Não sei se tem mais outro jeito da gente fazer. E a gente também tem que fazer, né? A pesquisa aqui de... Recuer montagem. Montar nossa arma do final melhorada aí. O que é interessante a gente fazer, né? Para progredir logo na missão. Eventualmente a gente vai ter que fazer isso. Mas com tantas escolhas Pra gente fazer agora Meio que ficou em segundo plano Ficou meio que pra trás Outra coisa Se possível, era bom deixar sempre reduzindo Assassino e assassino Enfim Sempre reduzindo aqui os valores Pra justamente, mesmo que não tenha nada Você mantém o valor baixo De vigilância permanentemente E isso significa que você consegue Manter, ó, propagandistas e tal Você consegue manter então a Não só a região sem dar lock Mas o mais importante A própria O próprio calor que vai juntando ali Atrai mais inimigos Não precisa dar lock Eila, deu lock de qualquer jeito Então, é isso É isso Vamos ver se a gente trai aqui o negócio E evitar a guia Whatever Apesar que eu acho que eu vou ter que tirar esses bagulho do gado Em algum momento Mas não em lugares que estão Já ocupados com uma coisa Quando é que vai desocupar esse negócio 30 segundos É bom mesmo Inclusive Lá embaixo Que é lá embaixo, né? Tá Tem esses monitores Os monitores tem modo de usuário diferente Não, esse aqui também não É só operário Certo? Isso aqui que em teoria, né? Ele reduz O... Ó, ele diz agora Os monitores estão em combate Será que isso aqui atrai sabotadores? É isso? Interessante 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 Bom Tá Pesquisa, terminou o megacofre Tá Primeira coisa que eu quero fazer É um cofre de verdade agora Certo? Mas eu posso fazer também A pesquisa de montagem Vamos fazer ela lá rapidão logo Ah, ok Vamos ver se a gente consegue fazer Bom Se for pra gastar dinheiro Eu vou gastar no cofre logo A pergunta é Eu quero fazer meu cofre ainda aqui Ou eu não quero mais Meu cofre aqui Hum? Tem espaço Pra deixar maior? Tem Eu quero gastar meu subsolo Com um cofre Bom, o cofre é um lugar Pessoal Que a gente não vai Que a gente não vai visitar muito Então Ficar mais perto da superfície Realmente não é tão vantagem assim Sendo assim Então, por exemplo Pegar um lugar assim Apesar que talvez Tenha que crescer esse lugar Então ali talvez não Mas aqui, ó Quadradão E transformar no megacofre As vezes não é uma má ideia Hum? Aí um dia a gente vai lá E escavusca essa área aqui Não sei se dá Mas enfim Qualquer coisa A gente dá umas voltas aí E vai fazendo uns cofres doidão Dando minha volta Minha lua e soco Às vezes dá pra fazer alguma coisa assim Hum... Tá Eu tô confiando que isso aqui Vai dar pra escavuscar depois Certo? Vamos lá fazer então Certo? Você pega aqui Pode escavuscar aí A vontade Porque vai ser caro pra uma carolha Obviamente Obviamente Tinha nem dúvida, né? Certo E aí você faz Vamos fazer um negócio Meio quadradão aí Na medida possível E vamos ver O megacofre Ele custa 15 mil Ele armazena 10 Esse custava 6 Armazenava 4 É Mas ele Ó, tá vendo? Ele vai ficando cada vez mais econômico No espaço Se for ver Então É um Ele cabe bastante coisa Hum... Entendi Entendi Mas ele tem que ter uma parede Entendi Entendi Então não é tão simples assim Aqui nesse canto Beleza A gente pode colocar eles aqui E olha o preço Nossa Peraí Ele gasta energia? É o único que gasta energia Mano do céu Vai gastar energia também 140 mil a mais Certo Vai gastar energia, velho Eu fiz uma entrada aqui pelo canto Pra ver se talvez algum dia a gente coloque umas armadilhas, né? Vai saber Até porque não tem que vir rápido pra cofre, né? 4 Faz assim Aí você vai lá Pode ser Só pode dizer que, né? Tem um zigue-zaguezinho e tal E aí a gente coloca naquela câmera lá Já vigia essa entrada e tal E aí você vem aqui e fecha esse lugar Certo? E o fato dele precisar de energia me incomoda incrivelmente Absurdamente Mas assim, ele economiza muito de espaço, né? Certo? 101 menos 105 de energia Véi do céu 105 de energia por quanto? 210 mil de gold guardado E um preço que não vai terminar tão cedo E com certeza vai dar inúmeras rebeliões aí Até terminar esse valor Ah, que delícia Tá, a gente vai cancelar um pouco aí Porque eu não tenho espaço Deveria ter feito coisas mais importantes 90, aí pronto Certo? E obviamente não vai ter dinheiro pra gente mudar o cofre lá de cima Ainda Então segura as pontas aí Isso aqui não tem jeito também Vai dinheiro a rodo A gente vai precisar de mais dinheiro Vamos ver se tem como fazer Uma dificuldade Tema sucedido Acabou Ó, dá pra chamar simetria Também dá pra fazer uma grana da hora Vamos chamar logo ela Acaba logo com essa palhaçada Pra gente poder fazer outras missões secundárias Certo? Ah, esta aqui Deixa eu ver Melhor aqui Nível 3 Nível 3 No mínimo Esse cara aqui Enchendo o saco A gente vai ocupar pro nível 2 ainda Nível 3 aqui também Aqui já tá dando problema 9 mil Ah, tá Se não der um valor bom Esquece, né, velho Sobe aí pro nível maior Esse aqui já tá basicamente terminando Esse aqui Biólogo Eu ganho 5 biólogos Às vezes vale a pena Tá, o cara vai ver ali Mas a gente dá um palmeiro A esquina já se acreditou Reduz a vigilância Vamos ver se aparecer um Plote aqui bom De vazar dinheiro Ia dar fogo, mas Já foi melhor, né Como vocês bem sabem A network criminal Has been upgraded Tá meio nerfado Apesar que tá sobrando gente A gente pode dar Uma bimbadinha rapidona aqui Depois a gente vê Se dá pra fazer alguma coisa Esse aqui Mais biólogos Tá, 600 e pouco Esse aqui Esse aqui É o caminho Esse aqui Também mais biólogos Ainda Ou simplesmente Aqui Tá, eu preciso dos biólogos Chama eles aí Research has been paused Certo Deixa eu ver se o gordão Tá vindo por aí Normalmente vai lá por cima Gerenciando, pessoal Gerenciando, gerenciando Research has been paused Apareceu um negócio Só tá precisando aparecer Os biólogos aí Da Do 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 Cadê o licrópito? Mas já? Cadê meus briólogos? Não tem. Aí é bom, hein? Opa! Opa! Forou pro lado errado. Em teoria... Bom, tá tudo certo. Não tem ordens aqui. Isso, não paguei o salário da galera. Bom, é um salário. Se a gente não embaçar muito... Tudo bem. Simmetria, burlou suas defesas e invadiu o covil. Aí sim, hein? Duas invasões simultâneas. E os caras estão desativando tudo. Olha, 100%. Ignorou 100%. Aí os caras vão lá no negócio, né? Vê que não tem nada, aí eles vão voltar. Beleza? Simmetria provavelmente. Cadê ela? Será que ela veio aqui pro negócio? Não, não. Ela foi pro lugar certo. Eu deixei minha própria. Espero que você não se importe. Ou não. Ou não. Espera aí. Spawnou aqui dentro mesmo? Haha! Spawnou aqui dentro. Ei, não tinha nada. Aí sim, hein? Aí sim. Tá. Destrói a câmera aí que é perigoso. Deixa isso aí. Até porque a gente tá com uma outra invasão, né? Pode ser que... Algum macaquinho. Conseguiu também fazer essa parte aqui também, né? Que era... Trabalhoso demais. Certo? Tá faltando os biólogos. Tudo bem. Agora eles chegam aí. Certo. Deixa eu ver aqui. Tá fazendo dinheiro. Que dá pra fazer uma grana. Seiscentos e poucos mil. Manda aí os seus salites. Tudo bem. Esse aqui não, né? Certo. Bom. Ó, ó. Vai... Vai roubar essa perica aqui, mas... Vai. Resolve isso aqui. O Minion pegou um fogo. O Minion pegou um fogo. Eu vou comer minha máscara. Eles adoram fazer isso. Mas tudo bem. Fizeram aqui no meio da... Da zoíra. E aí, Fi? Pé de vento. Pé de vento. Vai lá, Fi. Pé de vento. 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 Você vai ganhar essa perica. Tá perdendo esse bagulho ali, mas depois a gente faz. Não tem problema não. Certo? Ladrões passando aqui também. O que você precisa? Eu gosto de viajar. O Minion. Você vê aquele Minion? Pé de vento. A farmacia termina. Algo está errado. Pé de vento. 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 O Minion. O Minion. Isso está acontecendo. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Técnica de vaga. Técnica de vaga. Eu não estou mesmo gostando disso. Os inimigos são patéticos. Pé... Pé de vento. Se não tem problema. Só o Minion. Você tem desgalecimento. O Minion está aqui. Explorando. O Dream has chan sensuado. E aí depois fazer uma melhorada aqui também, muito bom. Quanto que dava isso aqui? É uma graninha boa, mas... Da era passada, né? Nessa era aqui, isso aí não vale mais tanto. Certo? Vamos lá, trazendo. Chegando aqui, galera. Estamos prestes a fazer... Cometer um grande engano, deixa eu ver. Movimento. A gente está mobilizando. Um anúnio, é o seu artigo. Seus cientistas, eu descobri algo. Agora que você está melhorando o caos, eu preciso escavar a caverna, a fim de garantir espaço suficiente para a arma grandiosa. O que? Cabe uma entrada para o nível médio. Ah... Vai subindo. Vai subindo. Então eu estava lá no primeiro nível, agora a gente vai ir para cá. Entendi. 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 Tá, que bom. Como é que a gente não destroçou aqui o caminho todo. Então era só fazer isso. Certo? Conecta ali. GG. Pronto. Pronto. Confirma aí, uma hora eles vão lá e terminam. Certo? Cadê? Red Ivan. Certo. E outra coisa. Antes de eu pegar as recompensas, vamos fazer então uma coisa que é muito importante. Além dessas lições aqui de zoeira. Histórias paralelas. Não. Objetivo principal. Opcional. Não era aqui. Era pesquisas. Decovil. Aqui ó. Escavação máxima para a gente poder ir lá para o mega subsolo, né? Que vai usar os químicos quânticos e tal, mas tudo bem. E aí, muito provavelmente vai rolar aquela tretinha aqui. Aí, marcou. Começa. Certo. Certo. Uma coisa que eu tava vendo. Pela frente, aquele espaço aberto é bem legal. Dá pra gente matar, mas pra defender aqui quem vem de dentro pra fora, apesar que a gente tá acabando com ela justamente pra gente lidar com essa bullshit mais. Mas caso viessem alguns ladinos e tal, talvez não seja uma boa ideia a gente deixar as mesas aqui tão pra trás. Histórias paralelas. Filha do Atomul. Não. Tem nada a ver com isso. Incluída. Recompensa. Duzentos mil. Você me perguntou uma vez por que eu estava contra você. Mesmo que eu peguei coisas. Você... ainda está curioso sobre o porquê? Por que é que você só quer ter esses pequenos chatos sérios? Depois que eu lhe mandei uma derrota humilhante. É a mesma razão que eu peguei o Yin e o Yang. A mesma razão que eu uso o nome Symmetry. O mundo precisa de equilíbrio. Você esquina o caminho para o topo de coisas como você é inacreditável. E é onde eu veni. Balance. Eu nunca perdia o meu caminho. Você se construiu tão alto. Quanto longe eu vou fazer você cair? Eu vou fazer você também. Com certeza e com certeza. Não, ainda não! P полa! Aproveita à França! Outra coisa! Agora vamos dar uma bota de um time. Quanto necessariamente. Pronto! Tratou-me bilhante! 24am! 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 25am! 24am! 终asíriam! 25am! 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 Com mais que as ruedas do inimigo. Mas você não precisa dar ruedas, né? Senão o inimigo também usa a arma range deles. E também é mais letal do que as ruedas deles mesmos. Perigo, perigo. Bom, terminamos aqui. Estamos quase sem energia. Maravilha. Ondebar. Tem gente querendo fugir. Então a gente vai ter que fazer... Passar uma rapa nesses caras aí. Depois a gente vai ter que... A menininha está se sacrificando. Só isso. Estou abençoando fogos não queridos. O destaque começou. Um mundo está abençoado. A gente vai treinando e transformando e tudo mais. Enquanto a gente também vai fazendo uma pesquisa super importante no próximo nível. A escava é a entrada para... Tá, o nível médio da máquina de trabalho ali, e os cabosqueiros. Todos eles não desaparecem sem uma chance. Você não tem um ordem para mim. Assim, eu vou ver o rosto. Espera, eu vou te ver. Tranquilidade? Não. 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 Um criminoso, o inimigo, o que está acontecendo? Objetivo de opção, completo. General, nossa equipe de Heist enviou a próxima parte do Havoc. O Heist foi um sucesso. Boa, boa! Diga-me das causas! Sem causas, General. A equipe entrou e fora sem o sabre alertado. E não está em cima. Muito ruim se eles fizeram isso sem matar. Eu não os treinou. Talvez eu deveria matar um, como um mestre. Bem, ele pode esperar até que eles me construíram, minha máquina de guerra. Você, aparentemente, isso gasta energia. Com mais de energia. O que a gente pode fazer? São 15 pontos de energia. Todos os materiais precisam de um momento de energia. Quando eu fizer, mais cofres eu vou querer fazer, que mais vai precisar de gerador. E aí você já entendeu como vai ser o esquema. Inclusive, aqui você está ligado que eu não vou construir, sabe o quê? Nada. Nada, nada, nada. Sendo assim... Está vendo um espacinho aqui em cima? Para não jogar o espaço no lixo, você pode pegar assim. E aproveitar que tem ouro aí. A gente busca esse ouro. Pega para mim, certo? Já entenderam, né? E a gente vai fazer o uso que der dessa região aqui com mais alguns geradores, basicamente. E aí, mesmo que fique torto, às vezes vale mais a pena você fazer esse aqui do que fazer, sei lá, dois desse. Tem um desse, ó. Cadê? Ele vale 18. Literalmente, esse aqui vale dois desses. Então, se couber dois... Não, se couber dois, é a mesma coisa que um. Então, aqui já cabe um. Então, não preciso fazer dois. Porra, meu. Ah, mas aqui, por exemplo, né? Que está mais apertado, talvez... Talvez nada. Ah, aqui, ó. Esse aqui que é podrinho, daria para fazer. Também daria para fazer os... Coisinha aqui não, né? Deixa eu ver se esse aqui cabe. Não. Certo. É, eu poderia quebrar ele aqui e colocar dois lado a lado, mas, mesmo assim, não vai valer muito a pena porque vai se trocar seis por meia dúzia. Então, deixa assim mesmo. Pega mais um desse aí. E se quiser muito ensinar os corpos aqui nessa região. Então, agora você tem onde? Parabéns, 138 de energia. Parabéns. Parabéns. Parabéns! Parabéns. Doce, faz assim. Faz assim. Só para a gente pode buscar esse lugar aqui e aqui... Ota! Tá bom. Vai. Como eu posso fazer para... Assim, pronto. Que horrível! Que dizer, que lindo. Você está correndo de novo poder, construa mais generadores. Antes da gente ter como objetivo a gente interromper aí a tal da guerra de novo no cenário mundial. Outra coisa também, a gente pegou mais combustível, então agora a nossa máquina que está muito mais legal, ela tem mais combustível, ela pode dar um fire. Vamos ver se a gente dá um fire aqui nela, só para testar para ver se faz alguma diferença. E se eles ajustaram os valores aí para ficar justo, para valer a pena atirar nela. Porque a gente não atirou desde que eles colocaram o novo pet, então quem sabe se não vai estar melhor. Outra coisa, vamos pegar esses agentes secretos aqui, ver se a gente dá uma dessecretada neles. E peraí, antes que você faça alguma caca aí, por favor. Certo, passou ali na frente da câmera. Teoria era para ativar essa galera. E aí, Jubei, você está tancando bem? Vocês são os melhores lutadores? Jubei vai destruir eles. Eu vou atirar! Minha luta, Jubei, o que você precisa? Eu vou atirar! Tomei esse pão de pão de pão. Eu vou atirar! Temos mais de um pouco de minions para ser o fim da pão de pão. Isso é onde a magia acontece com você. Incêndio, não é? Com o bruxo. Não! Pronto! Acho que era isso. O Dael veio pouco. Imagino que deve ter separado o grupo. Olha os canetes de guarda ali. Deve ter separado o grupo. Aí, deve ter ido para o outro lado. Não. Pior que não! Deve ter morrido já tudo. Bom, vamos lá, vai! Cadê eu? Nós vamos destruir eles. Nós vamos destruir eles. Jubei, Jubei. Estou pensando... Não. Não. Time para contemplar o violento. Não. Vaza. E aí... É meio baleia, né? Inclusive, o pessoal está... Olha... Querendo ser colocado para fora em breve. Oh! Sem energia. Oh, não! Meu cofre foi meio exagerado. É isso? É isso mesmo. Faz o seguinte. Segura as pontas aí. Eu tenho certeza que você tem que fazer, pessoal. Logo, logo, a gente vai poder buscar um espaço melhor aí e fazer uns cofres um pouco melhores. Ah... Caos nível 2. Tirar aonde? Na Rússia? Soviética? É, parece divertido. Vai lá. Iniciar. Certo? Uma coisa que eu quero ver, eu quero ver ela atirando. Será que tem como? Opa! Será que tem algum lugar que a gente vai ver saindo um fogaré, alguma coisa assim? Aqui, ó. Que isso? Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. E, assim, você está perdendo. Não. Tranquilidade? Hum... Muito burro. Eu acho que não aconteceu nada, né? Ahn... Tá. No mapa mundial, obviamente, né? Deve ter caído aquela... Isso. Esse negócio aqui. Esse negócio aqui. Quero ver uma coisa. Enquanto está fazendo isso, faz alguma coisa? Não, né? Infelizmente, não, né? Não tem uma animação ali. E aí a gente pode pegar 500 mil em qualquer momento. Por exemplo, agora, né? Se a gente quiser. O... Ah, o 500 mil mais 15 mercenários. Interessantinho, vai. Interessantinho. Apesar que, né? Por uma emergência, até vai, vai. Por uma emergência, até... Tá ok. Quanto tempo ele dura? Ou será que ele fica aí? Expira em 29 minutos, tá? Você tem que usar. Então, vamos usar. Certo? Faz aí umas explosões... Engraçado, né? Ele fez umas explosões nucleares mesmo, né? Nunca deixe meu coração. Adiós! Estou ouvindo. Uma chance de ouvir. Ah, esse cara aqui, olha. Ele bat... Ele resolveu lutar aqui dentro porque... Por quê? Porque o alarme estava ligado. Foi isso, certeza. Andando todo mundo pra cá, andando. E aí eles, né, vão... Resolver essa parada aí no meio do caminho. E sim, tem um incêndio em todos os lugares. E provavelmente todas as decorações que a gente tinha colocado já foram pro inferno, né? Coisa mais normal. Estão agindo em sua caixa. Inclusive, lá embaixo, como é que tá? Aqui os negócios de treino. Tem que tomar cuidado com esses negócios aqui, né? Porque eu acho que se queimar eles de vez, já Elves. Sapphires estão ficando fora do controle. Certo. Um monte de cofres aqui a gente tá fazendo, né? Daqui a pouco a gente tem que fazer, então, uns bagunhaques assim. Bem no meio. Algo está errado com ambos os minions ou os treinadores, boss. Seus minions estão em combate. Aí, em teoria, você pega esses aqui, né, e começa a colocar, ó, tá vendo? De frente pra eles mesmo. Que aí dá pra fazer um corredorzinho e tal. Mas assim, depois, né? Primeiro... Sela. Só faz isso aí. Eventualmente a gente vai fazer esse negócio aqui. Uau! Algo está errado com ambos os minions ou o treinador, boss. Por que? O treinador continua. É, ali a gente já viu que tem bastante coisa, né, de valor, que pode queimar com facilidade. Que vai queimar com facilidade também. A gente vai ter que repor ali. Com certeza vai ter algum dano aí. Não vamos ser inocentes, mas já sabe, né? Então... Fora que, né, o cofre também tá aqui do lado. São duas coisas que podem pegar com facilidade. Então, já sabe. Nessa área aqui, o esquema vai ser isso aqui. Pra ver se a gente consegue sobreviver, né, o próximo disparo. Essa é a pior arma do jogo. Mano do céu! A mini-olpes deu fogo! Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Comentários aí embaixo! E até a próxima! A mini-olpes deu fogo!